O Thiago aqui tá tocando e cê mandela Eu vou fazer o que se a vida é assim? Eu tô quieto aqui na minha, ela ligava pra dar pra mim Todo dia é assim de madrugada ela me liga Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Tá biquindo uma fã gostoso e por isso elas querem colar Passa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acarro Hoje é parede ao caveirão e elas vai se acabar Passa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acarro Todo dia é assim de madrugada ela me liga Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Tá com saudade de mim, ó saudade da minha pica Passa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acarro Passa na ponta do meu fuzil, deslizando no meu acarro A THQ tá tocando, isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão